Estamos chegando aqui na Avenida ou Rua Milênio Elias Acompanhando o mutirão de limpeza da Prefeitura de Hermelino Matarazzo Estamos aqui na Avenida Milênio Elias Acompanhando o trabalho de mutirão aqui da subprefeitura Vamos falar agora com o subprefeito Que eu conheça, esse é apenas o único subprefeito que acompanha Em tempo real aqui o trabalho da subprefeitura Em que ele faz parte, no caso aqui Hermelino Matarazzo Vamos lá, rapaz Nós temos uma pessoa aqui limpando, que é a parte lá da rua E estamos acompanhando esse trabalho em tempo real Bom dia, vamos Olha lá o subprefeito fazendo a parte dele, brincadeira, hein Bom dia, bom Quem é esse cara aí, mano? Eu sei, pô Ó, cortou o cabelo, fez a barba, tá bonito, hein Tô, tô horrível, mano Beleza, parabéns pelo evento ontem Dá para parabenizar o Bernal, toda a equipe lá, o vereador Gilson Barreto A sua equipe dos Vampiros SP Estamos juntos aí, parabéns Me fala uma coisa, que trabalho aí, tá aqui, mano? É, deixando um bairro mais organizado, limpo Bonito aí para a população Aí na frente estamos revitalizando uma praça Aí já quebramos lá Calçada para refazer ela todinha Passeio, né? E também fizemos a poda Agora aqui, varrição, pintura, limpeza dos bueiros Depois vamos na praça de eventos aqui Onde ocorre o primeiro de maio Está ficando linda lá Vou continuar trabalhando Vamos pegar a vassoura dele Aí ele quer te pegar de volta Cruel, cruel, hein Fica em paz Vamos lá Vamos parar o trânsito aí Para quem não conhece, esse é o Osiel O subprefeito que trabalha e mostra o seu poder de trabalhar Mas tudo começa com você, cidadão E termina com você E aí a gente detona não, entendeu? O subprefeito aqui, minha irmã está lá Quer falar com ele? Vai falar com ele agora aí, ó Olha ali, ó Colocaram o irmão na massa, hein Se não tivesse época de eleição Eu diria que era política Mas fomos totalmente fora da época Então é trabalho, meu irmão E esse homem trabalha É Estamos aqui na Vila Nova Milena Acompanhando o multirão de limpeza aqui da via Subprefeitura em ação Então a subprefeito fazendo uma parte de, né Integração com o pessoal Estamos aqui monitorando essa limpeza Parabéns para o subprefeito Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia Ele pinta todos os bancos de azul Para colocar sua marca na região E demonstrar aí a efetividade A qualidade de vida E a interação com o cidadão Interação total Bom dia, bom dia E aí Próximo dia Olha a situação aqui, o pessoal vem dormir aqui na praça, eles recebem cobertores, ao invés de paulberg, o que que eles fazem, olha aí, a pessoa dorme aqui, vamos retirar essa aqui, a sub vai retirar essa aqui, porque aqui não é o local dos pessoas dormirem, aqui é uma praça para as pessoas brincarem, não para dormir e fazer o que não deve ser feito, e aqui estamos mostrando a realidade, aí, você tem albergue, ninguém tem que dormir aqui, Cruel, hein? As pessoas vêm aqui para brincar, e quem tiver aqui dormir, tem albergue, a gente não está proibindo a pessoa de vir aqui brincar, mas dormir tem albergue, aqui não é local para a pessoa colocar colchão e dormir, está aí, olha, aqui não pode, mano, exi Maria, exi Maria, está aí, olha, A gente tem que lutar para essas pessoas terem dignidade, mas as pessoas também tem que colaborar, eles têm local para irem e para dormirem, a prefeitura dá essa condição para todos, queremos que sejam bem tratados, com a dignidade necessária, e não se expondo aí no meio do povo, e fazendo o que não deve, porque aqui é uma praça bonita, está aí, olha. Faz, 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 faz de novo aí, Está doido, é três só, Três? Três, é, Falta mais uma de três, É, vai, vai, Uma, Duas, Cento e quatro, Cento e cinco, Eu falo que, quando se morre ou mata a pompa, não tem cheiro, está aqui, olha, Mete o nariz aí, Não tem cheiro, Não tem? Não, Morreu um pombo aqui, bicho, Pegou uma placa aqui da rua, a gente alertou, E a pessoa não deu atenção, colocou de volta, Ele está levando a placa embora, Estamos aqui na praça, Dona Maria Jovita da Conceição, Pessoal fazendo a revitalização dessa praça aqui, olha, A gente está acompanhando, fizemos a prévia e estamos acompanhando agora, Esse trabalho agora de revitalização, dessa praça, Praça, aliás, esquina com a rua Dona Maria Jovita da Conceição, Bom, finalizando aqui o mutirão, seladoria em Matarazzo, Agradeço aí a participação de todos, atuaram, trabalharam, a população que vem conhecer nosso trabalho, E uma visita ilustre aqui de São Mateus, Toninho, o Gato de Botas, presente aqui, acompanhando e prestigiando nosso trabalho aqui em Matarazzo, Muito obrigado! E lembre-se, cidadão, tudo começa e termina, com você, o cidadão, Dê um like nesse vídeo, juntos, a nós!